São mais de 11 milhões de reais que não foram declarados em um período de um ano e meio. As empresas são do ramo de utilidades, presentes e decorações. O grupo que trabalha em família tem seis lojas que funcionam em avenidas importantes na capital. A sonegação já é muito grave, trazendo grave prejuízo para a sociedade, mas nesse momento existem crimes anteriores com a falsidade de documento, onde o próprio consumidor recebe um documento que é inválido e isso acarreta uma concorrência desleal e um prejuízo diretamente. Se a gente voltar ao tempo da nota fiscal onde tinha a premiação, esses consumidores todos teriam sido lesados. Segundo a polícia, eles emitiam notas falsas aos clientes. Este é um exemplo. Observe que a nota verdadeira tem todas as informações da falsa, mas não tem o símbolo do QR Code e os dados da chave de acesso são inexistentes. O sistema é todo informatizado, de imediato já existe a comunicação com a Cefaz. O objetivo é de fiscalização, mas também de amparar o consumidor. Quatro pessoas foram presas inicialmente pelo crime de falsidade de documento particular, o que no Brasil prevê uma pena de um a cinco anos de prisão. Mas antes eles terão uma outra chance, a audiência de custódia. Os quatro empresários presos na operação foram autuados pelo fisco e deverão pagar todos os tributos sonegados com multas. A partir do momento que a nota não é emitida corretamente, não é idônea, aquela informação nunca chega à secretaria, aquele imposto que seria devido nunca vai ser recolhido e a secretaria nem teria conhecimento dessa nota se não fosse fisicamente encontrando essa nota.